Tem alguém que quer te ver urgente, pois está com o coração na mão, inclusive tem letra inicial Tá preparada pra saber quem é? Sem mais delongas, você está no Clarividência Online E vamos juntos ver quem é esse alguém que quer te ver urgente Coração tá na mão, por esse motivo aqui, aqui e agora Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é e assim está decretado Vamos lá? Alguém quer te ver urgente, pois está com o coração na mão Eu vejo um pedido Primeira energia que eu já vejo aqui para um grupo de pessoas, um pedido Ok? E essa pessoa está com o coração, não é nem na mão, está com o coração na boca Porque o pedido é aquela Existe a chance de não ser acatado Existe a chance de a conclusão não ser favorável como a pessoa está esperando Então, por isso, essa ansiedade, tá? O receio do... E se eu levar ou não? E se a pessoa não estiver interessada? E se a pessoa não quiser? E se a pessoa falar que... Não, outro dia, outro momento Deixar para depois E aí se dar conta que esse descompromisso é exatamente aquela fonte Aquela base do... Parece que eu que estou me importando mais do que a própria pessoa, né? Então, tem uma energia de pedido Aqui Tá? Disposição de ideia De será que será acatado? E por isso esse coração na mão Ou seja Em grosso modo Alguém vai ter uma atitude para com você E fica na sua mão o poder de decisão De querer acatar ou não De querer partilhar ou não De querer Dar uma chance ou não E aí? Então, por isso, essa pessoa está com o coração na mão Essa pessoa carrega alguma culpa? Não vejo culpa Essa pessoa, ela agiu de forma leviana contigo E por isso, esse pedido? Não, eu não vejo que é um pedido de desculpa nem de perdão É algo realmente que essa pessoa pede É para agregar, para somar Para algo positivo Não que o pedido de perdão e desculpa não seja positivo Claro que é Mas não é essa energia aqui Tá? Da necessidade de um perdão De uma desculpa Para com alguém que errou com você Não Pelo contrário Tá? Essa pessoa aqui Quer, ó Um pedido Pode ser pedido de namoro Pedido de casamento Pedido de... Pode Um pedido de uma proposta Para firmar uma parceria juntos Construir algo juntos Desenvolver algo juntos Sim, olha a mensagem Olha aqui a cesta com vinhos As flores na mão Um mensageiro Um mensageiro, né? Você vê as asas aqui Olha, se prepara Perdão Pedidos de pessoas aqui apaixonadas É assim, a energia do novo É uma nova forma De se relacionar com essa pessoa É uma nova forma De encarar as situações Ao lado dessa pessoa Dentro dessa situação Com essa pessoa Tá? Mas é opção também Da escolha sua Em querer ou não Então por isso Esse coração na mão Porque essa pessoa não pode fazer isso sozinha Se ela vai fazer o pedido É porque ela sabe que precisa Também do seu aval Precisa também Da sua disponibilidade Então por isso Dê-se coração na mão Já coloca nos comentários Se alinha em propósito Conosco nesse momento Eu ativo o amor Eu ativo o amor Eu ativo o amor É o seguinte Essa pessoa criou na cabeça dela A FIC Ela criou na cabeça dela Que você já tem outro alguém Ou já tem essa questão preenchida na tua vida Na cabeça dela é aquela Se eu não arriscar agora Eu perco a oportunidade de uma vez Porque outra pessoa deve estar querendo Ou já deve estar propondo E às vezes nem tem Mas na cabeça dessa pessoa tem Entende? Então Isso motiva também a atitude Para com A ação Tá? Tem alguém aqui também Com o coração na mão Alguém que você já Possa ter uma relação Ok? Essa pessoa tem um segredo Para lhe revelar Um segredo Sobre alguém Que você teve Algum tipo De Problema Coloquemos assim Não um problema direto Que interferisse Nas suas relações pessoais Ou de forma negativa Não Mas é como se você Olhasse assim E falasse Nossa Mas essa pessoa Parece que está fazendo isso De propósito Nossa Essa pessoa aí Parece que ela está fazendo Corpo molho É algo que te incomoda E aí Essa pessoa aqui Vai chegar Para você E te falar Um segredo Uma pessoa Na qual você se relaciona Vai te contar O segredo Dessa terceira pessoa E aí Fica nessa Desse coração Na mão Porque É algo Íntimo Da vida Dessa pessoa E vai pedir De você O maior A maior Descrição Porque isso Vai fazer você Entender E vai explicar Muito Sobre Por que Essa pessoa Age assim Tá? Babado Vamos ver As letras De tudo aqui Que foi mencionado Nessa mesa Respira fundo Se concentra Temos um Z G C N J J Y M O S E por fim Temos um A Meus amigos e amigas Agradeço a presença Agradeço o seu like Saiba que a gente se encontra aqui Diariamente No Claro Evidência Online Antes de você ir Calma aí Que eu vou te trazer o que? Uma mensagem do Baú Cigano Para o seu dia Vem junto com a gente Do seu dia de hoje Pode ter ligação com a mesa ou não Mas a palavra Do Baú Cigano Fala Quase todas as pessoas Já perderam Ou deixaram de ganhar Grandes amores Por causa de fofocas E intrigas Conselho de Madame Nova Era A você Saiba em quem pode confiar E conte somente Seus segredos Que acha que possam saber Sendo assim Nada vai estragar A sua felicidade Amigos e amigas Agradeço a presença Agradeço o seu like E a gente se encontra novamente Já já Aqui No Claro Evidência Online Até logo Tchau, tchau Tchau